E aí meu povo, conforme prometido, eu trouxe mais hino pra vocês, hino do minto, é, eu consegui mais pelo menos uns três, viu? Mas vai ser naquele mesmo esquema, viu? Vou colocar só por trechos, porque a música pode ter direitos autorais. E vou aproveitar também e colocar algumas fotos que eu achei nesses perfis aí, viu? Observe bem a legenda que aparece aí. Sou Bolsonaro, meu filho, eu vou te ajudar, vou te curar. Pegue minha foto agora, coloque em cima do seu peito que eu vou lhe curar. Presta atenção na letra e na legenda que tem aí nas fotos. Lembre-se que eu tirei as fotos de um perfil e a música não tá associada a essas fotos. Eu associei, a música tá associada a apenas uma foto do minto, né? Bora ver mais um trechinho. É, meu povo. E pra encerrar com chave de ouro, bora lá pro finalzinho do hino. Eu sou Bolsonaro, eu sou Deus do impossível, então me adore, me adore. É, é impressionante, mas é verdade, viu? O perfil tá lá na plataforma vizinha. Quem quiser ir procurar lá, ele se identifica lá como pastor, mas realmente eu não sei quem é. Mas é de admirar um negócio desse, viu? Beijo, meu povo!